Olá, eu sou o Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre persona. Você sabe o que é persona? Você sabe como definir o público ideal para a sua campanha, para vender os seus produtos e atingir a pessoa certa? Então, assiste até o final desse vídeo para você entender qual é a forma de você ser mais efetivo na comunicação com o seu público, com o seu cliente. Definir bem um avatar é o mais importante da sua campanha. Se você subestimar isso, você vai gastar muita energia, tempo, dinheiro, investimento falando uma linguagem que não é a linguagem que atinge diretamente o seu avatar. Isso é determinante. Se você atrair o cliente errado, não vai funcionar. Então, para isso, você tem que definir seu avatar. Mas o que é um avatar? Um avatar, na verdade, você tem que fazer uma descrição do seu cliente hipotético. Quem é o seu cliente? Você precisa saber dados demográficos dele, características típicas dele e também características comportamentais. Você precisa saber quais são os sonhos, as aspirações, os problemas, os preconceitos, as crenças que ele tem, os medos, os impedimentos. Você tem que saber muito bem aonde você vai colocar a sua energia. E energia, nesse caso, é tempo, dinheiro, trabalho. A gente tem que entender que tem vários tipos de clientes nessa história. Você tem um cliente fácil, com aquele cliente que já quer comprar, só não sabe aonde encontrar. Se você oferecer, ele vai e passa o cartão. Você tem um cliente que ele sabe que precisa, só que ele está enrolando, está procrastinando, está jogando para frente. E esse cliente não é um cliente tão interessante, porque, de repente, você vai fazer um investimento ali e, naquele momento, você não vai ter o retorno. Mas tem uma clientela que é maior ainda, que, de repente, é um cliente que não tem informação, já não sabe o que é. Porque, quando você oferece, ele não sabe que ele precisa daquilo que você tem para oferecer. E, quando você oferece, você educa o seu cliente, ele descobre o que ele precisa. E, quando ele descobre o que ele precisa, é muito fácil dele comprar. Entendeu? É muito fácil você atrair esse cliente para o seu fundo de vendas. E, normalmente, existem muito mais desses clientes que não sabem que o seu produto existe do que os clientes que já querem comprar. Esse, na verdade, é o cliente que todo mundo quer, né? O cliente ideal. Por que você tem que saber isso? Porque você tem que saber o argumento certo para atingir diretamente ele. Então, você tem que ir direto nele. A gente está falando já de cliente, mas, assim, na verdade, quando você fala em cliente, o cliente é depois que ele percorreu já o caminho no seu fundo de vendas. A gente está falando de definir avatar. Avatar é antes disso tudo. É a pessoa que você vai buscar para poder trazer para o seu fundo de vendas. E uma coisa importante para saber é o seguinte. Quando nós falamos de avatar, normalmente, a gente estabelece um avatar ideal, né? E eu vou falar aqui como estabelece esse avatar ideal. Mas é normal que você tenha mais nenhum tipo de avatar. E é normal também que você descubra isso durante o processo. Mas se você descobrir isso antes, que você tem vários tipos de avatar, quiser atacar isso todos eles ao mesmo tempo, a sua linguagem não vai ser a linguagem certa. Você tem que usar uma linguagem para cada avatar diferente. Ou seja, é um trabalho personalizado. Se você está começando, eu aconselho fortemente que você ataque diretamente o seu avatar principal, digamos assim. Com o tempo, ajustando e trazendo esse cliente para casa, já esse avatar para casa, você começa a atacar personalizadamente os outros. Por que isso? Para não desfocar, não gastar energia. Se você quiser lançar uma campanha com uma linguagem só para tentar atingir todos esses avatares, com certeza vai falhar. A linguagem tem que ser direta, específica para somente esse avatar. Porque você sabe que você não consegue atingir ao mesmo tempo, digamos que seu avatar seja um homem empresário e uma mulher empreendedora. Provavelmente a linguagem que você vai usar para eles dois vai ser completamente diferente. Então, para evitar um desfoco na sua campanha, na sua linguagem, é importante você atacar um de cada vez. Ataca primeiro um, depois também durante o processo seu é descobrido e vai ajustando o foco de cada um desses avatares e atingir ele de uma forma mais direta, mais específica. Como é que você faz isso? Você tem que fazer perguntas para ele. Pode ser por comentários ou pode ser por entrevistas, pode ser por formulário de pesquisa, satisfação. Você pode começar a perceber que existem pequenas variações desse avatar que você imaginava ser o seu cliente ideal. Então, tudo se baseia em comunicação e ser efetiva, para você saber com quem exatamente você está falando, para atrair a pessoa certa e não gastar energia e investimento com a pessoa errada. Mas como é que você define seu avatar, Léo? Tá bom, eu entendo. Essa aqui é a grande pergunta. O conceito de persona do marketing digital, ele se baseia em perfis semifictícios, ou seja, imaginários. Quem você imagina ser seu consumidor real, seu consumidor ideal, o comprador ideal? É a representação desse cliente. Então, você tem que imaginar, você tem que dar o nome para ele, e tem que dizer as principais características, que eu vou até listar aqui. Você tem que fazer a análise para identificar características comuns dos seus potenciais clientes. Você tem que criar uma personalização desse cliente, para você personalizar também a sua comunicação com ele. Então, você tem que saber primeiro, quais são as principais características e quais são as suas principais necessidades. Para criar uma persona, a gente precisa descobrir quem é o potencial cliente. Características físicas e psicológicas dele, do responsável pela compra. Porque muitas vezes você quer atingir um público, mas quem vai comprar de verdade é outra pessoa. Vamos imaginar, num caso, de você vender um curso para um adolescente, um curso de violão ou um curso profissionalizante. Esse é seu cliente ideal, mas quem vai comprar seriam os pais dele. Então, assim, você tem que usar uma linguagem para atingir ou estudante, mas também para atingir a pessoa responsável, que seria a pessoa que vai passar o cartão, que vai ser a pessoa realmente que vai fazer a compra. Então, você tem que saber características físicas e psicológicas, o responsável pela compra, sexo se é masculino ou feminino, a idade, qual a ocupação, se é estudante, mas se já tem uma profissão, o que ele faz, qual o cargo, se ele já trabalha em alguma área, qual o cargo dele. Isso tudo vai depender do seu produto, do seu serviço, ou do seu tipo de negócio, o negócio que você quer oferecer para a sua persona. O negócio de trabalho, qual a escolaridade, qual o nível social e quais são as leis de comunicação que ele usa. Quais são os objetivos dessa persona? Qual o objetivo? Na verdade, a gente chama de persona, mas pode ser persona, pode ser avatar, pode ser... Existem outros nomes, público-alvo. Quais são os principais problemas e principais desafios dessa persona? Como a minha empresa, o meu serviço, o meu produto pode ajudar essa persona? Quais são as principais dores ou quais são os principais objetivos? Ele vai ter que ajudar essa pessoa a alcançar esse objetivo mais rápido, de uma forma mais rápida, mais eficiente. Você tem que estabelecer uma conexão direta entre o seu produto e a persona para poder fazer essa linguagem, fazer esse link. Se por acaso for um produto empresarial, qual o segmento, quantos funcionários, qual a área de atuação dessa empresa, se tem um perfil mais sério, mais descolado, mais cartesiano, mais sério, mais despreocupado, mais profissional, ou então você não vai conseguir uma persona para o seu produto. Você vai conhecer a persona e com o tempo você vai ver que é mais fácil você entender qual é a sua persona e você criar um produto com essa persona. Aí vem a questão da pesquisa, da comunicação, dos comentários. Você entende o que os seus clientes estão pedindo e você cria o produto específico para o seu cliente. É mais fácil, porque você já tem o público, você já tem o desejo, você já tem a demanda. A partir do momento que você percebe isso, e você só conhece isso se comunicando com ele, aí você pode criar um produto e atingir um alvo. Qual o tipo de assunto que ele se interessa? Quais são as atividades mais comuns que ele realiza, tanto profissionalmente quanto profissionalmente? Quais os seus desafios e obstáculos? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente sabe que o mundo tem uma transformação e tem tantos desafios e obstáculos aqui. É importante saber exatamente o que incomoda ele. O que vai fazer ele buscar uma solução e comprar o seu produto. Quais são os tipos de comunicação que ele consome? O veículo, pela internet, pelo WhatsApp, se é pelo Facebook, se é pelo jornal, se é pelo outdoor, enfim. No caso do marketing digital, a gente está falando de mídias online. Mas pode ser que o seu público seja um público específico que consuma também um conteúdo além dali. Isso pode ser útil, de alguma forma. Mas uma coisa importante de você saber é o seguinte, é bom de tempos e tempos você realizar isso. Porque às vezes você prepara todo o material para atingir diretamente ele e quando você faz a pesquisa, você vê que os motivos que trouxeram ele a comprar o seu produto, isso no caso de já ser um cliente, foram outros motivos, ou então motivos diferentes do que você imaginava. Então essa comunicação faz com que você consiga ajustar o seu processo de análise do seu avatar para você ser cada vez mais efetivo. E às vezes você pode querer atingir um avatar e acabar atingindo o outro. e você tem que ajustar a rota nesse momento. Então como é que você faz isso? Faz perguntas, leia os comentários, esteja próximo dos seus leads e clientes para conhecer, descobrir o real motivo que levaram eles a comprar o seu produto, serviço. Você tem que conhecer os anseios de quem compra. É para ajustar a comunicação com ele. O mais importante de tudo é você estar atento. Com quem você se comunica, com quem é o seu avatar. Se você tiver uma estratégia errada, você pode fazer um investimento enorme para criar um produto que na verdade não atinge a persona que você imaginou inicialmente. É muito importante muitas vezes você vender o produto e às vezes o seu produto não está nem pronto, não está nem terminado. E conforme você vai entregando o seu produto, você pode ir entendendo qual é a demanda do seu cliente e ir ajustando, entregando mais do que ele quer. Entendeu? E menos do que ele não quer. Porque assim, é tempo gasta, energia gasta em algo de repente que vai fazer com que ele não fique satisfeito. E um cliente satisfeito, existe a possibilidade de você fazer novas vendas para ele. E aí acho que é isso, você entregar para o cliente o que ele deseja para que ele seja satisfeito, te indique, te recomende e volte a comprar de você. Produtos cada vez com ticket mais alto. E o mais importante disso tudo, eu não estou falando apenas de venda, eu estou falando também de você ser a solução para o seu cliente. A gente sabe que conhecimento é o tipo de produto que quem busca não se satisfaz com apenas um. É como que nem livro. Ninguém compra um livro só, gosta e fala cara, esse livro aqui é o livro da minha vida e não compra mais nenhum. Quem é um bom leitor, quem busca informação, está sempre buscando mais, buscando se aprofundar. É importante realmente você buscar entregar o que atende perfeitamente ao seu cliente para voltar a vender sempre. Isso aqui tudo se resume a pesquisa, atenção e ajuste. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se aprofundar um pouco mais nesse tipo de informação e entender que existe um método, um passo a passo para você desenvolver e criar o seu negócio totalmente do zero no meio digital. Então é isso gente, um grande abraço e até o próximo vídeo.